Boa tarde para vocês, né? Fazendo uma pergunta que não quer calar. Aonde está Ana Sofia? Falar para vocês que a gente começa a ver tanta notícia, né? Que para muita gente é só mais um, né? É só mais uma notícia. Mas não, gente. Aos pouquinhos nós estamos chegando lá. Notícias vêm aparecendo, verdades vêm aparecendo. Que nem eu falei, este caso não vai ficar impune. Primeiro temos que confiar em Deus e depois na polícia, né? E falar para você que nos ajude, nos ajude a divulgar este trabalho. Você pode passar aqui, se inscrever, o seu like é muito importante. Porque como eu disse aqui, sem inscrito não tem canal. Então se existe o canal, é porque tem inscritos. E a opinião de vocês é muito importante. Porque eu tenho visto muitos advogados falando que eles estão se embaseando muito. Tem muito burburinho, tem muitas mentiras, porém tem muitas coisas que são verdade. Que os inscritos têm comentado. Então que você nos ajude a espalhar o nome de Sofia, né? Porque estamos aqui nesse propósito de saber aonde está Ana Sofia. Sofia, então eu agradeço a Deus porque o Ministério Público rejeitou, né? Rejeitou o inquérito que ia ser o quê? Arquivado. Não foi aceito, não foi aceito pelo Ministério Público. Então para nós já é uma grande vitória. Porque sabemos que agora vai ser desmiuçado, né? Estive ali os créditos para a doutora Lia, ali do canal doutora Lia, que ela agora faz parte desse processo. Ela está engajada, ela e outros advogados. E assim, eu estou muito feliz porque o Ministério Público não aceitou o processo ser arquivado. Eu ia falar ontem, mas eu quero ter, assim, muita certeza do que eu chego aqui e venho falar, né? Porque a gente fica naquela expectativa. Quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Não sou especialista, né, irmão, nessa área de direito. Minha área é outra. Então para trazer aqui uma notícia, tem que ser verídica. Porque já chega de tanta coisa, né? De tanto disse-me-disse. E como a doutora Lia disse, nós temos que lutar aqui é pela Ana Sofia. A gente não pode estar focado nem na vida do suposto assassino, nem na vida de dona Socorro. A justiça está aí para averiguar todas estas denúncias. E falar para vocês. É um canal de uma advogada bem respeitada, né? Que ela é criminalista. Ela sabe do que ela está falando e ela esteve acesso, ela teve acesso ao processo. E eu tinha falado que quem estava falando desse processo, que estava em segredo de justiça, não seria punido. Porém, a doutora Lia falou que é punido sim. É punido quem deixou o processo evasar. É punido quem está falando do processo, porque era para estar em segredo de justiça. O que aconteceu a partir do momento que o povo começou a esminçar, a jogar um monte de coisa no ventilador, foram também espalhadas coisas que não são verídicas. Porque dizem que o depoimento das duas irmãs, que na época eram duas menores no ano passado, agora uma é menor, a outra é maior. Irmãos dizem que são idênticos. É como que uma deu depoimento e abaixo foi copiado. Bem idêntico. Um foi copiado no outro. Então, o que é que fala? O que é que a doutora Lia fala? Quero dar os créditos para ela, deixando bem claro. Tiago, algemado, ele foi açoitado. Né? Eu já salvei o vídeo para não trazer nada aqui que não seja verdade. Então, ela diz que está... Ele foi açoitado. O tio de Ana Sofia, que é acusado como abusador, foi também açoitado porque é humilde, não sabe ler, assinaram os documentos, não leram o que estava ali no documento. E assim, bem verdade que a gente viu que a polícia queria era achar o quê? Um culpado. Pronto, acharam culpado. Porém, este culpado não estava sozinho, gente. Com certeza, é uma opinião minha. E eu creio que de todo mundo, não tinha como ele fazer isso sozinha. Agora, no meio disso tudo, está Ana Sofia desaparecida. Deixa bem claro, Sofia. Eu vou falar no verbo é, não vou falar era. É um ser de oito anos de idade, um anjo de luz, uma criança inocente. Uma criança que muita gente chega aqui para se vingar do assassino, do suposto assassino, para se vingar da família. Faço questão de falar coisas horríveis dessa criança. Eu não quero falar, não. Eu quero falar da pureza da Sofia. Seja lá o que houve com ela. Perante os olhos de Deus, Sofia, com oito anos, é uma criança pura, sim. Se houve alguma coisa, foi alguém que chegou nesse ponto. Mas da própria criança, como é que uma criança de oito anos tem tanta maldade? Não tem. Quando a criança de oito anos chega a ter certas maldades, certas malícias, é porque alguém passou aquilo para ela, porque a idade dela, oito anos, não permite saber de tanta coisa, de tanta malícia que tem neste mundo. Então, Ana Sofia é um anjo, é uma criança pura diante de Deus. E eu quero falar para vocês, vamos sim continuar perguntando aonde está Ana Sofia. Então, eu estou assim feliz, porque eu vejo que essa luz não vem de burburinho, não vem daqui, não vem dali. É fonte segura de uma mulher experiente, com compromisso no que fala. Tem alguma coisa, irmãos, que a gente não concorda, porque a gente não é obrigado a concordar com tudo que advogada. O advogado faz, a gente tem o direito de discordar. Porém, eu aprendi na minha igreja, eu tenho que andar com dois sacos, dois bolsos, um furado e um costurado. O que eu servi que é bom, que dá para absorver, que dá para trazer para vocês, eu trago, porque é bom. Também o que eu não concordar, que eu tenho livre e espontânea vontade de não gostar, de não ouvir aquilo que eu acho que não é bom, que não é verdade, é como vocês vêm aqui no meu canal. vocês têm o direito de questionar, irmão, por que disso? Por que você falou isso? Você tem o direito. Você é inscrito para isso, para você opinar, para você se manifestar. A partir do momento que eu sou inscrito, que eu não posso falar naquele canal, que eu não posso me expressar com tanto, né, irmãos, com respeito, né? Com respeito, você pode, sim, se manifestar. Se você concorda com o que eu estou falando ou não. Então, um dia tem tanta coisa, tem coisa que eu não concordo. Eu vejo que tem hora que puxa muito para o lado do Tiago, às vezes tentam inocentar a Zilda. E eu tenho o direito e tenho a minha opinião, né? Não é que está no inquérito, não. Mas eu, é como eu disse a vocês, eu tenho o direito de pensar, de expressar o que eu sinto. Eu vejo que não só é Tiago que está comprometido. Não. E estão falando até em fazer um DNA, porém, é particular, né? Alguém vai custear esse DNA para confrontar com o da polícia, né? Por que, irmãos? Houve muitas falhas. Por que o Ministério Público não aceitou? Não é porque eu estou dizendo que houve falha. Se o Ministério Público não aceitou, é porque houve falhas. Porque tem brechas no inquérito que a polícia não aceitou. Provas que não convenceram a polícia. É que nem depoimentos copiados. Pessoas que eles são pessoas leigas. O tio da menina não sabe assinar. Mela o dedo. Seu João também. Então, tem uma moça, né? Tem uma filha da dona Socorro que faz, acho que, medicina. Mas a gente não sabe o estudo de dona Socorro das outras meninas que simplesmente falaram alguma coisa. Então, vai ser averiguado. Então, antes da gente aqui rasgar e meter o pau na família da menina, vamos esperar agora, porque vai caminhar. O negócio tem tudo para dar certo. Porque o doutor Valdir não está mais só. Ele já está com um amigo criminalista. Já vai entrar agora a doutora Lia. E eu creio que tem outra também. Ou é outro advogado que vai entrar. Então, a causa vai ficar de três a quatro advogados. Então, vamos assim. Uma cabeça, ela pensa. Mas quando junta para três, se for focar, né? Porque também, que nem o caso da Ana Sofia. No princípio, foram o quê? Cinco delegados. O que aconteceu? Só atrapalhou. Porque o doutor Pablo desmente o que o doutor Aldrovilli falou, né? Que eu me prendo muito ali. Quando ele coagiu a testemunha. Quando ele falou que não tinha o corpo. Então, o que dá a entender para nós? Aqui também, gente, todo mundo não é leigo, não. O que dá a entender para nós? Deram brechas. Deixaram o Tiago fugir. Quando o Tiago fugiu, que desapareceu. Aí, decretaram a prisão temporária. Para depois decretar a preventiva. Então, foi uma estratégia. A gente é leigo porque eu sou leiga nessa área. Mas eu atuo em outra. Então, às vezes, eu fico até assim nervosa, né? Quando eu vou falar, os irmãos vão ver como me engancho um pouquinho. Mas os irmãos vão desculpando aí que, a princípio, a gente fica meio temeroso aqui de falar desse caso. Porque não é fácil chegar aqui e falar o que vem na boca. Falar o que só a gente acha. Não, eu ainda deposito a minha confiança na polícia. Porém, se a polícia civil falhou, tem a polícia federal. Tem o Ministério Público, a qual a gente pode alcançar o que a gente não alcançou até agora. Então, o negócio está apertando e vou dizer, a verdade vai aparecer. Então, a doutora Lia fala assim com muita verdade. Ela assim, como ela teve, ela falou que tem assim um inquérito na mão. Porém, ela não está rasgando tudo. Como eu vejo, irmãos, que quem teve esse inquérito na mão. Ele fez, a pessoa fez questão de rasgar somente as coisas ao contrário. Não botando panos quentes, né? Mas a gente não pode falar, chegar aqui. Eu ouvi dizer que fizeram isso, isso com a menina. Eu ouvi dizer com a polícia, com a justiça. É preto no branco. É preto no branco. Não é nada de ouvir dizer. Você expressa a sua opinião, você pode. Porém, afirmar, você não pode. Está entendendo? Então, a gente vem até, a gente que tem compromisso com a verdade. A gente tem muito medo de vir aqui, falar coisas ao vento e depois estar comprometido até a raiz do cabelo, né? Como alguém já está comprometido aqui na plataforma. Então, falar a verdade que venha edificar, que venha lhe manter informado. Então, eu quero lhe manter informado, sim, que você pode ir ali no canal da doutora Lia, advogada. Ela já está fazendo parte do processo. E ela falou o seguinte, que o Ministério Público rejeitou. Então, esse inquérito não vai ser arquivado. Com certeza. Vão ser roladas novas testemunhas. Pessoas que foram ouvidas também vão ser ouvidas de novo. É como que o inquérito vai ser refeito. Eu não sei nem qual a palavra se dá direito a esse caso. Mas, vão refazer muita coisa. As brechas que ficaram abertas. Porém, agora, através dos advogados, a polícia vai tentar encaixar tudo direitinho. Para ficar bem amarrado. Porque esse inquérito não estava bem amarrado. Ele deixava muito a desejar. E no fim disso tudo, quem é prejudicada? Ana Sofia. Quem é a vítima nesse processo? Ana Sofia. Não tem nem família, nem família do criminoso. Do suposto criminoso. Eu não me abalo, irmãos, com nenhum. Não, porque no meio está uma criança. Ana Sofia, que é um anjo. Que nós temos que ficar batendo nessa porta. Aonde ela está. E vocês inscritos. Eu posso falar assim. Tem um ditado no mundo. Que diz assim. Que o boi não sabe a força que ele tem. Se o boi soubesse a força que ele tem. Ele não ficaria ali preso. Detido. Num curral. Em qualquer canto. Preso. Porque ele tem força. Mas ele não é consciente daquela força que ele tem. E quero falar para vocês inscritos. Que talvez você não saiba a força que você tem. Mas você tem força sim. Você tem o poder aí no seu dedo. E você pode sim falar. Você pode se expressar. Você pode dar a sua opinião. E por que esse caso está chegando até aqui. E nós vamos sim levar mais além. Porque canais. Junto com inscritos. Estão levando mais além. Que se levante mais pessoas. Não para trazer mentiras, irmão. Porque a gente vai em certos canais. Que no começo eu já saio. É uma narrativa. É uma história. Que a gente está vendo que alguém está lendo o papel. Nem se apresenta. Está lendo o papel. Está narrando uma história. Isso aqui, gente. Não é uma história qualquer, não. Uma história de um livro. Não. Isso aqui é a história de uma criança. De oito anos de idade. Que em 4 de julho de 2023. Desapareceu ali. De Bananeiras. Distrito de Roma, Paraíba. E já tem 6 meses fechado. Que ela não apareceu. Vai fechando para 7 meses. É dessa criança de Ana Sofia. Que nós estamos falando. Então, muitos canais aí. Só a misericórdia. Que eu não vou citar. Porque eu quero falar de Ana Sofia. Mesmo que seja algo repetido. Mas vamos continuar batendo na tecla. Ana Sofia. Onde se encontra Ana Sofia? O que fizeram com Ana Sofia? O que aconteceu com Ana Sofia? E o culpado vai aparecer. Porque o nosso Deus. Ele é aquele que é onisciente. Ele sabe o que foi feito com essa criança. E ela tem que aparecer. Continua a dizer. Ana Sofia. Nós estamos perguntando por ela. Para ela aparecer. Eu estou com a esperança. De ela estar viva. Já. A advogada doutora Lia. Falava que. Provavelmente. Esta criança. Não está mais viva entre nós. Mas nós temos o direito. De ter aquela fé. É um direito nosso. Eu tenho fé. Eu agora com esse novo caminho. Esse novo rumo que o inquérito vai tomar. Eu estou crendo que vão encontrar alguém. Que fez parte desse sumiço macabro. Dessa menina que ninguém sabe se foi vendida. O que foi que fizeram com ela. Eu só digo uma coisa. A verdade vai vir à tona. Fique na certeza. Que você fique aqui conosco. Que você opine. Os irmãos vão desculpando qualquer coisa. Porque estou falando disso agora. Então. Eu ainda estou nervosa. É normal. Porque a gente que tem compromisso. A gente tem medo de passar em verdade. E depois ser cobrada pelo povo. Boa tarde. Fique com Deus.